E olha, foi publicado hoje no Diário Oficial a exoneração do delegado seccional de Rio Preto, José Mauro Venturelli. O pedido foi feito por ele. O delegado está em férias e volta depois do dia 16 de janeiro. Venturelli foi denunciado por uma policial civil que diz ter sido assediada sexualmente por ele. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. A denúncia contra o delegado partiu do vereador de Rio Preto, Anderson Branco, que chegou a usar a tribuna da Câmara em dezembro para falar sobre o caso. Até o dia 16, quem está no comando da seccional de Rio Preto é o delegado Elísio Aparecido Ferreira, de Votuporanga. O nome do profissional que vai substituir Venturelli ainda não foi divulgado. Por meio de uma nota, Venturelli confirmou que quando voltar das férias, vai tirar licenças que estão vencidas e depois vai pedir a aposentadoria. O delegado ainda negou todas as denúncias de assédio.